Você vai enriquecer em casal, tá? Eu sou o Rodrigão e eu trouxe 7 passos infalíveis pra você enriquecer com o seu marido, com o seu namorado, com o seu noivo. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo também. E envie esse vídeo pros seus amigos, pro seu marido, pro seu noivo, pro seu namorado, pra que vocês enriqueçam como casal. O passo número 1 é o seguinte, a renda é da casa. Significa isso, o que é a renda é da casa? Seu marido ganha 5 mil e você ganha 3, então cada um ganha o seu? Cada um paga suas contas, vocês dividem lá? Não, a renda é da casa. A renda é 8 mil. Se seu marido ganha 5, você 3, a renda é 8. Dentro disso, não tem esse negócio de, ai, eu vou no restaurante, ai, eu divido a conta com o meu marido. Isso não existe. A renda é da casa. A renda que vocês estão gastando no restaurante, o dinheiro que vocês estão gastando no restaurante, ele é da casa. Tem uma frase que eu sempre falo, que eu sempre falo, se você puder anotar, é muito bom. Pra que dividir, se você pode somar? Pensa no dividir da seguinte maneira. Hoje você tá dividindo a renda da sua casa. Daqui a pouco você tá dividindo cada um com o seu objetivo, cada um com a sua meta, cada um. Não é junto, tá? Tá dividindo, tá cada um com o lado. E casal que corre separado, cada um com o lado, acorda, estoura no meio. Então anota essa frase. Junte a renda da casa. Não divida. Somar é muito melhor que dividir. Passo número 2 tem tudo a ver com o passo número 1. Vocês somaram a renda da casa, certo? Vocês têm uma renda que é da casa. Dentro da renda da casa, vocês dividem. Sei lá, um exemplo só. 50% é pro custo de vida, 30% é livre, 20% a gente investe, né? Pro futuro dos nossos filhos, não sei. Ou pra gente fazer viagem no futuro. Não importa. Você tem a sua divisão. Então dos 30% livre, aí 15% é de cada um. Aí cada um faz o que quer. Ah, eu quero comprar um iPhone novo. Ah, eu quero comprar uma bolsa. Ah, eu quero comprar uma chupera. Não importa. Aí cada um faz o que quer. Só que o passo número 2 são os objetivos. Os objetivos têm que estar muito aliados. Vocês já somaram a renda do casal. Agora vocês precisam somar o quê? Os objetivos. Onde que a gente quer chegar junto? Eu falei. Já dei a frase antes. Casal que corre. Cada um pra um lado, separados. Acorda e estora no meio. E é assim com os objetivos. Vocês estão unindo a renda. Estão unindo tudo que vocês têm. Por que os objetivos vão ser separados? Cada um tem sua individualidade. Mas tem que ser em prol da casa. Em prol do casal. Porque o que vai acabar acontecendo? Vocês vão chegar num consenso. Poxa, de repente eu não gosto tanto de praia. É um exemplo de uma viagem. Eu não gosto tanto de praia. Mas a Adriana gosta mais de praia. E a gente faz duas viagens no ano. Poxa, qual o problema? O nosso primeiro objetivo ser uma praia. E o segundo objetivo ser um lugar que eu goste mais. Neve. Como eu nunca fui pra neve. Caramba, a gente chega num consenso. A gente joga junto. Por exemplo, se você não soma como é o passo número 1. Que a renda é da casa. O que vai acontecer com o passo número 2? Os objetivos vão ser separados. Às vezes só o cara trabalha. Ou só a mulher trabalha. Então só um tem renda. Então só um se acha no direito de decidir pela casa. Isso é completamente... É a fórmula do fracasso no relacionamento. Não unir. Lembra sempre. Se a gente prioriza o nós, o eu é recompensado também. Então você tá construindo uma vida. Se você quer ter uma vida próspera, firme. Uma família construída com valores bacanas. Com projeção de crescimento saudável. Vida financeira, qualidade de vida, como relacionamento, como casal. Então eu acho que vocês têm que unir. Unir é muito melhor que dividir. Mais uma vez. Passo número 3 é um dos principais. Que é... Viva um padrão de vida abaixo do que você pode. O que isso significa? Acontece com muita gente esse erro. Eu tô vivendo... Eu ganho 5 mil. Eu vivo um padrão de 5 mil. Aí eu começo a ganhar 7. Opa, eu vou aumentar. Vou pra um padrão de 7 mil. Aí eu começo a ganhar 15. Eu vou pra um padrão de vida de 15 mil. Mas se você for olhar, o seu padrão de 5 tava ótimo. Aí eu começo a ganhar 1 milhão. Meu padrão de vida vai lá pra 1 milhão também. Isso não faz o menor sentido. Isso é a fórmula pra o fracasso dentro do relacionamento. O que que vai acontecer? Na primeira instabilidade... Mesmo ganhando 5 e vivendo um padrão de 5. Na primeira instabilidade, o que que você vai fazer? Acabou. Parou de entrar renda. Caramba, eu tenho 5 mil por mês pra pagar. E aí, o que que eu faço? E muita gente até extrapola. Tem um padrão de vida de 2, 3, 4, 5. Tá gastando 7, 8. Tudo em dívida, tá? Tudo em parcelas. Um dinheiro futuro que ele vai ter que pagar ainda. Então, assim, é uma coisa mais preocupante ainda. Porque o nível de endividamento brasileiro é alto. É muito alto. Viver um padrão de vida baixa, eu e a Adriana, a gente adaptou isso na nossa vida. Sei lá, pelo menos uns 5 anos. E fez toda a diferença, cara. Qualquer coisa que a gente vai fazer. Qualquer coisa que a gente vai fazer. Qualquer viagem. Tudo que a gente vai planejar da nossa vida, anualmente, assim. A gente pensa, olha, eu posso, mas não é o ideal. Então eu não faço. Ponto final. A gente sempre vive um padrão de vida baixa, te garanto. Todas as pessoas de sucesso prósperas e ricas de verdade que a gente conhece, elas vivem um padrão abaixo e muito abaixo. Pra quê? Pra poder ter um dinheiro investido que cada vez mais enriqueça a família. Que cada vez mais enriqueça a sua casa. E assim, cara, você vai poder fazer tudo que você quer na sua vida. Você vai ter uma liberdade absurda. A sua liberdade financeira vai te proporcionar. É, você tem muito mais qualidade de vida e tempo com quem você ama. Que é o que realmente importa, né? Passo número 4. Converse com seu marido, com seu namorado, com seu companheiro, com seu noivo. Converse. Converse. Converse muito. Sabe qual é o grande problema? Que geram brigas, geram atritos dentro de um relacionamento? É a falta de comunicação. Vocês são uma só carne. Agora vocês são um só. Vocês estão unidos. Vocês precisam conversar. Às vezes tem assuntos delicados, como dinheiro. Dinheiro é um assunto super delicado, super tabu pra conversar em um relacionamento. E muitas vezes a pessoa até tem... Quem divide, quem não soma renda, por exemplo. Às vezes tem vergonha de falar, né? Às vezes ganha menos que o outro e às vezes tá mais apertado. Tem até vergonha, principalmente no início de relacionamento. Mas vocês são um só, sabe? Vocês são um só. Vocês precisam ter comunicação. A parte sexual. Poxa, tem que conversar. Tem que trocar ideia. Tem que falar. Poxa, eu acho que não tá legal assim. Vamos ver se a gente melhora. São as partes. Essa parte espiritual. Vamos conversar. Vocês precisam ter diálogo. Diálogo. Conversar. Não ter medo. E é conversar. Não é brigar. Não é acusar. É conversar. É simplesmente entender. É como uma empresa. Vocês estão ali pro negócio crescer. Pro negócio andar. Ninguém tá ali pra derrubar, né? Então não é... E não é pra ter autoria. Não é pra tá certo. Você vê, eu tô sempre certo. Eu estou sempre com a razão. Isso vai dar errado. E vocês precisam entender que a sua casa precisa andar junto. Então tem a comunicação. Eu e a Adriana, por exemplo. É o que a gente faz. A gente conversa. Antes a gente fazia um dia. Uma semana eu desembolsa. Que é tipo, eu chegava e falava tudo que me incomodou naquela semana. Tudo que foi bom. Quando eu falava, ela não podia falar nada. Por exemplo, eu tô te acusando de alguma coisa. Ó, eu não gostei disso essa semana. Você não pode responder. Você tem que ficar em silêncio e deixar a pessoa terminar. E depois a pessoa fala. E no final vocês conversam e se ajustam. Isso em coisas mais pessoais, né? Financeiro, tá ali. É matemático. Você consegue ver. Você tem que visualizar tudo ali. É mais fácil de conversar. Os resultados que vocês estão tendo. A vida profissional. Os objetivos. As metas. Tudo. A comunicação tem que ser muito clara. Muito transparente. Porque isso vira um efeito bola de neve. Uma coisinha pequena hoje pode se transformar num caso de separação. Num divórcio amanhã. Então a comunicação é muito importante. Converse muito com seu marido, com seu namorado, com seu noivo. Passo número 5 é o seguinte. Pare de andar com um amigo solteiro. Ó, não tô falando que é pra você parar de ter relacionamento. Conversar com pessoas solteiras. Mas cá entre nós. Não cabe muito. Por exemplo, eu tô casado. Hoje aqui com a Adriana. E passa um amigo meu solteiro. Pô, vamos com um churrasco? Não faz o menor sentido, né? Acontece muito, né? Muitas mulheres mandam pra mim aqui. Poxa, meu marido vai muito pro futebol. Vai muito não sei o que. Pô, mas o futebol é um futebol, né? O futebol o cara vai lá e joga o futebol. Volta pra casa. Beleza. Agora imagina se o cara vai pro futebol. Aí fica num churrasco cheio de gente solteira. Que papo que vai rolar ali? Só papo construtivo. Imagina, e muitas vezes as pessoas estão ali, então, vamos falar como homem aqui, né? Tem muito homem que sai, meu amigo, bota o pé pra fora de casa, já na caça. Na caça vocês estão entendendo o que eu tô ganhando em dizer. Então assim, imagina um cara casado, um cara que tem um relacionamento, a mulher casada, que tem um relacionamento certo, que respeita o marido, que respeita a sua esposa, enfim. É estranho, é estranho ficar a todo momento se relacionando com pessoas solteiras. Na minha visão, não faz muito bem. Não é saudável pro relacionamento. Passo número 6. Tenham metas claramente definidas, tá? Do meu lado aqui, eu tenho o quadro dos sonhos. Tô olhando pra ele aqui. É o quadro dos sonhos que a gente faz no flipchart, onde a gente coloca nossas metas. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. E aí é o seguinte, quando você vai traçar uma meta, você estipula lá uma meta. Eu quero comprar um carro. Poxa, mas é muito vago. Eu quero comprar um carro zero. É muito vago. Então você coloca lá, junto com o seu marido. Vou dar um exemplo, tá? Eu quero um Honda Civic branco 2022 e eu vou comprar esse carro em dezembro de 2022. Vou comprar semi-novo, não vou comprar zero. Porque aí no final de 2022 ele já desvalorizou um pouquinho. Eu pego um semi-novo com melhor qualidade. Olha só, isso tá claro pra você. Quanto isso vai me custar? Em torno de tanto. Então o que eu preciso fazer pra pagar isso? Ah, eu vou financiar o carro. Vai me custar tanto por mês. Se você já organiza, você tem seu orçamento de casa, vocês dois juntos. É você ter a meta, independente de curto, médio ou longo prazo, mas claramente definida e o que você tem que fazer pra alcançar aquilo. Beleza? E chegamos ao passo número 7. Presta atenção nesse passo. Pelo amor de Deus. Viva momentos românticos. Lembre do início do relacionamento. Agora um papo entre a gente aqui. Quando foi a última vez que você e seu marido, você e seu namorado, seu noivo, que vocês saíram a dois, como era antigamente. Sabe aquele negócio que você vai fazer alguma coisa, um jantar, algo que dá aquele friozinho na barriga? Ou melhor, ah, mas eu não posso sair, a vida tá corrida, ok, ok. Quando foi a última vez que vocês prepararam? Pô, um cafezinho da manhã. Ah, mas eu saio muito cedo, eu não consigo tomar café da manhã com ele ou com ela. Qual foi a última vez que você saiu e deixou lá pelo menos um bilhetinho? Não deu tempo de fazer o café da manhã, mas queria dizer muito que eu te amo. Eu te amo muito. Você é o amor da minha vida. Eu sou muito feliz ao seu lado. Você me faz muito feliz. Muito obrigado por tudo. Gostaria que você soubesse isso logo hoje pela manhã quando você acordasse. Parece coisa que, como eu digo, tudo é um efeito bola de neve. Muitas vezes a gente deixa o automático, deixa a vida tomar conta, o mundo tomar conta, o barulho do mundo tomar conta e a gente não escuta o nosso relacionamento. A gente não escuta, às vezes, o nosso, o seu marido, a esposa, enfim, quem tá com a gente. E, às vezes, a gente não entende, a gente julga muito, às vezes, e, às vezes, o problema realmente tá na gente. Às vezes, a gente não tá entendendo, que não tá enxergando. Vive esse lado mais romântico do casal. Tem um jantar a dois, momentos a dois, cineminha, coisas que vocês faziam lá atrás e que pararam de fazer. Raciocina aí. Pô, era tão gostoso. E a gente prometeu que a gente ia continuar fazendo, não fez. Nossas viagens. Pô, viajar a dois é uma maravilha. Nós temos dois filhos e, muitas vezes, principalmente quando meus pais estão com a gente aqui em casa, a gente viaja, eu e a Adriana, só os dois, fazemos viagens pra fortalecer esse elo do casal. O casal não pode ser deixado em segundo plano. Porque os filhos do futuro, eles acabam seguindo a vida deles. E o que fica é a gente, é o casal. Por isso que eu sou tão impactado, eu sou tão... Eu tenho tanta vontade de enriquecer, tá? Em todos os sentidos, tá? Os casais. De empoderar os casais mesmo, de falar Caramba, bicho, sua mulher, seu marido, eles são sua prioridade. Se não tiver forte relação entre vocês, acabou. Acabou a família. Quem vai sentir são os filhos. Quem vai sentir o futuro da sua família tá nas suas mãos. Sua do seu marido. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o comentário. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Faça tudo o que tem que fazer aqui pro nosso vídeo ser mais relevante. E eu espero que você tenha gostado. Tô aqui pra te ajudar. Beleza? Vamos enriquecer junto em casal. Beijão. Tchau.